Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Eu falei que ele fez, mas não é que ele fez não É que o mundo fez Seguinte Dizem que ele não tem pedaço Eu terminei nada diferente hoje Tá bom Dizem que ele não tem pedaço Tchau Tchau Amém. Amém.